A carreta com os bois ainda está presa sob uma ponte do rio Meia Ponte, na BR-153, próximo ao acesso ao setor Jaó. Os animais mortos continuam no compartimento de cargas, que era transportado por uma carreta no último sábado. E só foram localizados na terça-feira, quando o nível do Meia Ponte baixou. A retirada dos animais que se afogaram no rio ficou sob a responsabilidade da empresa que fazia o transporte. O lugar onde estão os bois é de difícil acesso. Fica no retorno que passa por baixo da pista da BR-153. Para retirar o gado morto, pode ser preciso arrancar árvores na região, que é a área de preservação ambiental. Qualquer intervenção na questão ambiental do município, compete à AMA analisar e emitir esse parecer. E, obviamente, também cobrar do responsável essa reposição a qualquer dano que possa ser ocasionado nessa supressão de vegetação. Fiscais da Agência Municipal de Meio Ambiente coletaram amostras da água na região para verificar possíveis danos ambientais. Após a remoção do veículo, também do gado que está no local, nós fazemos uma outra amostra, amostragem dessa água, para, havendo esse comparativo, verificar se há alguma alteração e se há necessidade de algum reparo, alguma intervenção. O caminhão que transportava o gado vinha de Formoso do Araguaia, no Tocantins, e levava os animais para São Paulo. O motorista não quis gravar entrevista, mas contou que foi obrigado a fazer uma freada brusca, para não bater em um carro de passeio que seguia à frente dele, e estaria trafegando a uma velocidade muito baixa. Segundo o motorista, o caminhão pendeu para o lado e apresentou um problema mecânico. A pista estava molhada. O veículo seguia na BR-153, sentido Anápolis, Goiânia, e levava 65 cabeças de gado vivo. A carga estava avaliada em mais de 300 mil reais. A Polícia Civil acompanha o caso e a Delegacia de Meio Ambiente vai apurar se houve crime ambiental, já que os animais mortos podem poluir as águas do rio. O fato foi grave, mas poderia ter sido pior. Os animais foram encontrados mortos e agora precisam ser retirados urgentemente e a polícia concluir o procedimento com a indicação de possível responsável.